Fala aí galera, Vini Fernando falando com mais um vídeo aqui pra vocês galera, dessa vez mais um vídeo de Outlast aqui no canal, vamos continuar aqui da onde paramos, no último vídeo aí fomos mutilado aí pelo carinha da tesoura lá, cortou nossa mão e tamo aqui nesse lugar todo diferenciado mano, cheio de sangue pra todo lado, membro pra todo lado e vamos continuar aqui, vamos ver o que que vai acontecer, mano essa parte é muito tensa velho, já tô tremendo aqui já, vocês podem ver aí que a facecam tá num estilo meio diferenciado, eu resolvi mudar, dei uma mudada aqui no setup, vamos abrir aqui e vamos começar a jogatina, dei uma mudada no setup e ficou desse jeito meio diferente, vamos na manha, tem esse cara aqui velho, ele não pode gritar, se ele gritar o cara vem, tá bom, vamos pra onde, vamos vir por essa porta aqui tá aberto, não tá aberto ela velho, mano, cala a boca velho, o cara vai vir se você ficar falando um monte de besteira aí, cala a boca mano, ele veio mano, aí o cara não cala a boca, o cara da tesoura tá lá agora, tá pô, essa TV tá alta pra caramba velho, deixa eu dar uma abaixada nela aqui porque senão vai sair tudo no vídeo aí, dá uma bugada no áudio, esse é problema mano, esse cara é bem maluco velho esse cara é mais maluco que o gordão até, mano ele foi embora, já? quem tá gritando agora aí, esse cara já morreu vamos na manha porque senão vou morrer o cara tá aqui ainda velho nossa, já morri aqui, mano, que que é isso tive uma ideia já que o bicho vai pra lá, quando aquele cara começar a gritar eu vou se esconder aqui, ó que é mais perto da porta assim quando ele passar pra lá, eu vou aqui na na sorraterice e já vou ali pela porta, mano essa é a estratégia que eu vou tentar mas na verdade eu não sei o que que eu tenho que fazer aqui, mano, essa parte é muito tensa tá, o cara já apareceu ali, tá certinho aqui, beleza beleza, vou tentar sair agora se abaixa vamos na manha vamos na manha sem me afobar aqui tem alguma coisa aqui não tem certo, não grita, mano se tu gritar não grita, cara não grita caraca, velho tô tenso mais um cara aqui tem uma passagem ali, ó eu posso ir por ali mas eu posso ir por aqui também vamos por aqui primeiro vamos por aqui primeiro, então mano, tá muito tenso esse jogo, velho salvou ali? parece que salvou o jogo eu posso ir pra lá posso vir pra cá tá aqui não é eu posso abrir essa bagaça aqui, ó eu posso abrir isso talvez isso daqui seja útil em alguma parte eu posso abrir isso daqui é, eu já posso abrir isso daqui nossa olha aí foi interligação então, beleza interligou ali o baratinado todo velho, eu tô com medo de gastar minhas baterias ó, ó o cara tá ali o cara tá ali, velho o cara tá ali mano vamos correr pra cá porque o cara tá lá vamos correr aqui, ó vai, abre aqui aqui é onde eu tô, mano eu tenho que fazer alguma coisa nesse lugar ele me encontrou? não vamos abrir esse lugar aqui ele me encontrou, sim caraca, velho isso daqui tá tenso, galera cara, quando eu chegar aí de novo eu tento mais uma vez mano, o cara já me viu aqui que que é isso? corre, mano vamos correr aqui pra onde que eu vou? pra onde que eu vou? tô vendo nada tô vendo nada só continua correndo só aqui não vai abrir eu vou morrer de novo que beleza vou morrer de novo aqui já então tá, galera então tá, galera tamo voltando aí eu tive um problema que eu já tinha passado bastante parte aqui infelizmente bugou aqui eu perdi um pedaço da captura que eu tive então vou ter que fazer o caminho de novo aí eu já sei o caminho então vai ser mais fácil de fazer infelizmente tava bem maneiro mas infelizmente acontece quando você tem um PC igual o meu que perde de captura direto né por isso que eu faço vários saves vários backups ali se eu precisar e tamo tentando fazer essa parte aqui de novo no save antigo que eu tinha deixado aí uns 4 saves eu sempre deixo assim pra esses problemas né mas se vocês estão me escutando aí é porque agora tá funcionando vamos lá beleza vamos lá só vamos continuar aqui o caminho que a gente já tinha feito que era virar aqui ali a gente não vai precisar ir ainda vamos só pular aqui beleza aqui era onde a gente tinha parado não preciso ligar porque já vou cair aqui na frente então show caiu aí já fez o save já vamos já vamos abrir essa parte aqui porque vai ser importante mais pra frente logo quando a gente pegar a chave lá que a gente vai precisar pra abrir o elevador ali aí a gente já pode vir por aqui vamos ter que tomar cuidado vamos ter que abrir aquela portinha lá no final lá mano só que esse otário aqui vai querer pegar a gente claro e vamos ter que dar um jeito de fugir aqui tá aberto vai 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 aqui tá aberto a gente pode correr por aqui mesmo você conhecendo essa parte aqui ela é meio tensa ela é insana como o jogo inteiro mesmo você conhecendo o jogo que não é o meu caso eu não conheço conheço de nome né vi alguns gameplays e tal mas conheci o jogo inteiro eu nunca joguei primeira vez que eu tô jogando aqui com vocês claro eita o cara me viu vamos correr não vai adiantar tentar abrir a porta agora cadê o cara cadê o cara o cara tá correndo atrás de mim eu sei lá onde que aquele otário tá só sei que eu tô correndo igual um maluco aqui provavelmente ele me perdeu ele tá aqui vamos tentar abrir ele vai me pegar né vamos lá abre essa porcaria rápido vai 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 ele me perdeu eu acho beleza me perdeu nada o bicho ali velho corre vamos ter que subir ali corre mano corre vai velho só corre mano vai sobe aí sobe beleza eu acho que ele não pode me pegar aqui se tá curtindo o vídeo aí galera deixa aquele like se inscreve no canal se é novo compartilha talvez aí seus parceiros curtem o vídeo se inscreve no canal e vem acompanhar e beleza então dá uma compartilhada ali que sempre me ajuda muito beleza caímos aqui já dei um save aqui tem um banheiro que eu não vou usar ele pra coisa nenhuma beleza o bicho vai vir aqui depois eu já tinha passado dessa parte aqui mas vamos lá tentar mais uma vez aqui é bem tranquilo vamos lá antes de fazer isso eu sei que tem uma coisa secreta aqui no banheiro vamos abrir aqui primeiro vamos desligar isso aqui que não é necessário pega vamos lá documentos pedido de transferência abre aí se alguém quiser ler só dá uma pausa aí no vídeo beleza galera então vou sair aqui velho já tô com a minha bateria lá embaixo eu sei uma técnica eu vou usar essa técnica aqui vou mostrar aqui pra vocês você tá com problema de bateria eu vou te mostrar eu vou te mostrar uma técnica aqui eu tenho que pegar aquela chave tem nem eu não tinha encontrado nenhuma bateria aqui mas não custa olhar de novo né não tem nada vamos ter que pegar essa chave beleza como a minha bateria tá acabando esse cara vai quebrar essa porta aqui né ele quebrando essa porta a gente espera ele vai matar a gente mata aí mano pode me matar sem medo show ele me matando a minha bateria vai voltar do começo oh yeah aí pode quebrar aí seu otário vamos ter que passar por ele e entrar por aquela porta ó pode ver que a minha bateria voltou tudo isso daqui é uma falha do jogo que eu descobri tô aproveitando só aproveitando vai pra onde velho agora eu me perdi não é aqui né ih morri de novo não adiantou nada ter morrido porque eu morri de novo tá vamos lá abre isso daí eu tenho que fazer esse caminho certo não adianta eu sair correndo pelo lugar errado vamos lá vem aqui ele vai me dar uma paulada claro e agora eu corro que lado que eu vou eu não sei mas eu vou correr igual um maluco ah é esse lado aqui já estamos aqui já abre essa porteleta beleza só chegar aqui vamos lá liga esse daí põe a chavinha aí show beleza até agora tá tranquilo cadê ele a partir de agora eu não sei de nada você vai me pegar ele vai me pegar né ele vai me pegar sai daqui mano sai velho ih vai morrer ah que delícia otário você não durou muito você era o que eu mais tava com medo de aparecer aqui na série mas o cara não durou nada tá ligado o cara morreu foi rapidão e hoje é dia 13 de janeiro sexta-feira 13 por isso que eu resolvi gravar esse vídeo agora e agora o que eu faço tem que tirar esse cara daqui apertar o botão esperar dormir ah tem que abrir aqui em cima beleza eu resolvi gravar esse vídeo hoje pra dar aquele clima mais terror né sexta-feira 3 aí o filme pra quem não conhece dá uma olhada lá que é sensacional se você conhece Jason você conhece esse filme né claro então tá não vamos parar o vídeo aqui ainda não que agora eu tô curioso pra saber o que vai vir pela frente aí mas esse otário aí se foi seu trouxa aí eu posso subir posso descer vamos ver o que tem lá embaixo eu não tô com medo agora não eita aqui tem alguma coisa vamos lá vamos lá alguma coisa aí pra mim mano não tem nada velho vamos lá pula aí de volta então pula de volta mano tá burro tem alguma coisa aqui que a gente possa ver oh achei que isso era uma bateria é um cigarro não faz isso comigo esse é o caminho mesmo ou eu tô indo pelo caminho errado provavelmente esse é o caminho eu queria ver lá em cima primeiro porque eu achei que esse daqui era o caminho opcional era um caminho meio pra pegar item sei lá mas não quem é ó o padre e aí mano esse é aquele cara que me deu uma injeção lá no começo do jogo não é ele não eu acho que é esse cara aí mano seu otário eu acho que é ele então vamos continuar vamos abrir aqui banheirinho oh churrasco oh yeah oh delícia uma bateria aí sim aí sim aí sim abriu aqui tem nada nenhuma bateriazinha aí algum item aqui não aqui nada então tá vamos continuar pra lá pra lá não tem saída aqui é o caminho vamos abrir aqui velho tomei um susto aqui com a parede ali na minha frente velho eu já estive aqui eu já estive aqui eu não sei se tá em gravação mas eu estive aqui num lugar muito semelhante a esse na verdade acho que não era esse tá pra lá não tem nada posso vir aqui mano esse jogo é muito bizarro velho tô curtindo muito fazer essa série aqui no canal mais uma bateria uh delícia velho agora sim agora tô tranquilo aqui tô ostentando bateria agora ao mesmo tempo que eu tô feliz de trazer essa essa série aqui no canal eu fico nervoso na hora de jogar claro na hora de gravar também porque é tensa oh posso subir por aqui no próximo save nossa incêndio puro é nesse incêndio aqui galera que a gente vamos terminar o vídeo então eu espero que vocês tenham curtido aí deixa aquele like se inscreve no canal se não tá inscrito resolvi trazer gravar aqui na sexta-feira 13 pra ficar aquele clima mais de terror mas tá saindo aí mais ou menos dia 19 dia 18 de janeiro de 2017 então é isso aí galera até mais fui tchau